Boa noite pra você, vamos agora às notícias do nosso estado. Apesar das promessas do governo, 41 centavos é o desconto máximo no litro do diesel em Curitiba. Com a situação do país, várias lojas do saguão do aeroporto Londrina já fecharam. Mesmo com as campanhas de conscientização, cresce o número de furacatracas em Curitiba. No futebol, o Atlético e o Paraná Clube entram em campo hoje, na última rodada antes da Copa do Mundo. E na série Triatlon, o jornalista Douglas Santucci vai mostrar hoje a importância de exames e da nutrição para a prática de exercícios. São notícias que você vê a partir de agora no Bande Cidade. A greve dos caminhoneiros levou à promessa do governo federal de reduzir 46 centavos do preço do litro do diesel. Mas na prática, o máximo de redução é de 41 centavos. O aviso colocado nas bombas de diesel deste posto no bairro Prado Velho, em Curitiba, é um alívio para o consumidor. Depois da polêmica e da demora na redução do preço do combustível, está difícil entender o que aconteceu e quanto realmente baixou. Para cumprir a determinação do governo, Jair diminuiu 46 centavos o preço do litro. Mas teve prejuízo? Dia 1º de junho, nós cumprimos o especificado na portaria e baixamos 46 centavos. Isso representou naquele dia um prejuízo de 15 centavos, porque a gente não tem essa margem para operar. E a companhia naquele momento não tinha esse desconto para oferecer. Quando o estoque acabou, ele ficou dois dias sem diesel. Negociou muito com as distribuidoras. E esta semana está vendendo o litro 41 centavos mais barato do que no final de maio. A imprensa noticiou 46 centavos, o consumidor chega aqui querendo enxergar esse desconto e ele não enxerga isso, ele fica nervoso, fica estressado e daí descarrega em cima da gente. Os funcionários da gente nem sempre estão com todas as informações, escutam coisas que não devem aí, né? Nesta semana agora, do dia 11 de junho para frente, as companhias conseguem nos repassar os 41 centavos e está ali na bomba o desconto de 41 centavos. Segundo os especialistas, o primeiro problema é que as distribuidoras não repassaram imediatamente a redução, porque tinham estoques muito altos, com valores antigos. E o segundo e mais grave foi o erro de cálculo do próprio governo, que não levou em conta que o diesel final tem 10% de biodiesel, que não teve redução de impostos. O governo fez o cálculo errado, ele esqueceu de considerar os 10% do biodiesel, que não entrou no desconto tributário. Então, nesse sentido, a base dele é 0,9, 90%. Então, o valor correto não é 0,46, é 0,41 centavos. É isso que deve ser considerado, sem sombra de dúvidas, para o desconto, tanto da distribuidora, e que se essa distribuidora repassar isso para o posto de gasolina, para o consumidor final. Não é culpa do caminhoneiro. O caminhoneiro chegou numa pressão violenta, na perda de dinheiro, na falta de retorno, que ele, caminhoneiro, e ainda com o apoio velado das empresas, pararam para mostrar a situação e o desespero para chamar a atenção do governo. O governo anuncia algo que não tem o cálculo correto, porque, como você viu na reportagem, vai também no diesel, o biodiesel, que está fora do esquema da isenção. Com isso, o preço, na verdade, não pode baixar, não pode ser menor do que R$ 41, esse que é o problema. Então, se criou uma expectativa que seria R$ 46 a menos pelo litro do diesel, que agora o governo pode cumprir, porque, na verdade, errou no cálculo, como explicou aí o entrevistado. Essa é que é a situação. Mas só para você ter uma ideia, tem uma reportagem, eu acho que está no Jornal Metro, na palavra do governo federal, a perda do Brasil foi de R$ 15 bilhões. R$ 15 bilhões com a greve. A greve é um direito legítimo. Agora, ela aconteceu por culpa do próprio governo, que deixou criar uma situação que ficou insustentável para o caminhoneiro. A ex-miss Pinhais, Carina Cristina Reis, e o namorado policial militar, Jenerson da Silva, estão com os nomes no sistema da Polícia Federal, que impede a saída deles do país, e também na lista vermelha da Interpol. O sorriso estampado no rosto e a beleza que a transformou em Miss Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba, Carina Cristina Reis atualmente é procurada pela Polícia Federal, que a impede de sair do país, além de ter tido o nome incluído na lista vermelha da Interpol. A modelo estaria com o policial militar, Jenerson Gregório da Silva, também acusado de um sequestro no final de agosto do ano passado, quando a vítima teria sido atraída pela Miss para uma suposta reunião com clientes. As investigações apontaram que o empresário foi rendido pelo militar e levado para uma casa aqui em Curitiba. Um resgate de R$ 200 mil foi pedido, mas o montante não chegou a ser pago. Antes disso, a polícia rastreou o veículo da vítima e chegou até o policial militar que contou onde era o cativeiro. Jenerson Gregório ficou preso por 10 meses quando conseguiu fugir da cadeia na semana passada. Enquanto a Miss, que chegou a ficar detida por dois meses e estava sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica, rompeu o dispositivo de segurança para fugir com o namorado. A Secretaria de Segurança Pública conduz um procedimento interno sigiloso para apurar de que forma o soldado escapou do batalhão de polícia de guarda. A possibilidade de facilitação não está descartada, especialmente porque depois dele, mais dois agentes que estavam presos conseguiram escapar do mesmo local em menos de 10 dias. Segundo este advogado, após a notícia da fuga do casal, a vítima do sequestro não foi mais encontrada em Curitiba. Ele encontra-se muito assustado com tudo o que está acontecendo, desde o sequestro, ele já mudou toda a sua rotina, ele trocou de carro, se mudou de endereço, ele mudou toda a sua rotina em decorrência desse episódio. E agora, com a fuga dos seus dois agressores, ele encontra-se muito nervoso, ele inclusive não voltou do exterior, que ele estava em uma viagem quando o Jânerson e a Karina fugiram, e ele ainda não voltou e não tem data de retorno. Ele postergou e, se possível, voltará ao Brasil só depois da captura desses marginais. A vida é feita de escolhas a todo momento, escolhas certas, erradas, e é triste ver jovens que já no começo da vida vão por esse caminho, têm as oportunidades e jogam tudo fora. A redução na quantidade de voos prejudicou muito a situação dos comerciantes do saguão do aeroporto de Londrina. Várias lojas já fecharam e os que ficaram estão se unindo para tentar enfrentar a crise. Esta família está embarcando para a Rússia, onde vai acompanhar a estreia da seleção na Copa. Mas ao longo do ano, eles passearam muito pelo Brasil. As coisas que nós gostamos, passeio é uma das prioridades aí. E a gente tem feito bastante, esse ano foi um ano bem legal para a gente. O grupo está entre os 800 mil e 500 passageiros que viajaram de avião em 2017, passando por Londrina. Número que vem caindo desde 2014, quando houve um pico de mais de um milhão de passageiros que pousaram ou decolaram daqui. O aumento na alíquota de ICMS sobre o querosene no Paraná, em 2012, também teve impacto nas companhias aéreas, que diminuíram o número de voos com escala em Londrina. Naquele ano, eram mais de 34 mil voos domésticos. No ano passado, foram 22 mil e 200. Movimento baixo e instabilidade econômica fizeram as vendas despencarem nas lojas do Saguão. A maioria dos comerciantes não conseguiu se sustentar e fechou as portas neste ano. O impacto chega a negócios de toda a cidade. Você tem menos opções, menos opções pode significar, óbvio, e significa menos atividade econômica para a cidade. Mas a gente tentou, através do governador e tal, ver se a gente conseguiria retornar alguns voos em função, outra vez, da redução. Mas, infelizmente, por circunstâncias econômicas, não foi possível. Mas um grupo de lojistas decidiu levantar o comércio aqui dentro do aeroporto. E não ficar dependendo apenas dos viajantes, mas oferecer serviços que atendam também a comunidade do entorno. E a gente está buscando esse cliente, sabe, ao arredor, para a gente mostrar que a gente tem muita coisa boa aqui dentro do aeroporto. Que a gente pode oferecer produtos de qualidade. A maioria dos lojistas daqui do aeroporto tem lojas fora do aeroporto. Então, assim, a gente está desmistificando mesmo essa coisa de que o aeroporto é caro, que o aeroporto é um lugar só para vir viajar. Com a ajuda da Associação Comercial de Londrina, eles criaram um núcleo chamado Aeromais. Além de vender produtos, a ideia é oferecer atrações culturais e movimentar o espaço. Nós temos uma boa sala de auditório aqui dentro do aeroporto. Então, vamos criar eventos culturais também para trazer esse público para dentro do aeroporto. É uma saída interessante, mas difícil. Tentar o aeroporto, transformar o aeroporto em uma espécie de shopping com esse chamariz. O problema é que o aeroporto, geralmente, está mais longe da cidade, não é fácil. Veja que isso encaixa exatamente com o período que nós vamos de crise. Já para quatro anos, agora falando que vão reverter a crise, não se vê isso claramente ainda, mas é uma amostra do que o Brasil está pagando. Cada um no seu setor pagando pelo custo da corrupção, da má administração, é algo que foi criado. Tem que realmente ser bom em corrupção e em má administração, no sentido, claro, figurado, estou falando aqui, para conseguir levar um país com esse tamanho a uma situação tão difícil. A Associação Comercial do Paraná divulgou hoje os ganhadores da campanha de vendas Dia das Mães Superpremiado. A campanha teve mais de 2 milhões de cupons nas urnas. Ao todo, foram 2 milhões e 200 mil cupons depositados nas urnas, preenchidos por 400 mil consumidores em cerca de 800 lojas. A campanha de premiação do Dia das Mães, promovida pela Associação Comercial do Paraná, superou a do ano passado em número de vendas. A campanha, mais uma vez, deu conta de excelentes resultados. É sinal de que estamos no caminho certo em poder ajudar, principalmente, os pequenos, micros e médios lojistas, em todo o estado do Paraná. A campanha sorteou ao todo um carro zero quilômetro, com um ano de combustível grátis, caminhões com itens de imobília, TVs LEDs de 32 polegadas e tablets para os vendedores das lojas sorteadas. A expectativa da Associação Comercial do Paraná é de ampliar a campanha para outras datas comemorativas ao longo do ano. Nós estamos sendo solicitados pelos consumidores, esses pequenos e médios empresários, que acham interessante que a gente promova outras campanhas. E talvez no ano que vem, vamos promover esse ano uma grande campanha natal, mas talvez no ano que vem a gente também faça do Dia dos Namorados. São campanhas para incentivar o consumo que faz a Associação Comercial. Depois do intervalo tem o triatlo. O jornalista Douglas Santucci vai mostrar a importância dos exames e também os suplementos para a prática de exercícios. 14 graus e a temperatura agora em Curitiba. Estamos vendo a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Vamos a mais uma etapa da série Triatron. O jornalista Douglas Santucci mostra a importância dos exames e suplementos para a prática de exercícios. Ele está se preparando para participar de uma prova. Bom, então ficou pronto aqui o exame, que é o Persona Sport. É um exame genético bem completo e o Dr. Marcos vai nos explicar. Dr., o que tanto traz esse exame? Então, nesse exame a gente faz uma avaliação do teu perfil genético relacionado ao Sport. Na análise, a capacidade aeróbica ficou determinada que você está acima da média. Então, realmente, você vai ter um melhor desempenho em esportes de longa duração. A tua capacidade de potência muscular, ao contrário, ela é abaixo da média. Isso quer dizer o quê? Que você não tem uma boa adaptação a esportes que requeram uma explosão muscular. Recuperação muscular, isso na tua parte genética ficou menor do que a média. Então, isso quer dizer o quê? Você vai ter que tomar cuidado nos teus períodos de descanso. De contrapartida, a proteção contra lesões, você tem um índice aumentado com relação à média. Então, você tem uma probabilidade menor de acontecer lesões. Acúmulo de gordura corporal, a tua genética determina que você está na média da população. Então, você, normalmente, se você estiver tendo uma alimentação equilibrada e aliada a exercícios físicos, você provavelmente não vai ter ganho de peso e vai manter o corpo sempre dentro dos limites. Dentro desses parâmetros, o teu treinador, o teu médico, o teu nutricionista vão conseguir fazer adequações para que a tua performance seja muito melhor. A tua alimentação está péssima, vou ter que fazer um trabalho bem bonito aí em cima disso, porque você está tentando ser saudável, mas não cuidando do principal, que é a tua alimentação. O seu percentual de gordura atual está em 18,7. O ideal para você é entre 8 e 20, né? Dizendo 20 seria o seu gordinho. Então, assim, você está dentro de um saudável, mas uma pessoa triatleta, ela tem no máximo aí uns 15% de gordura. Então, o meu desafio, fora esse que você já encarou, é baixar teu percentual de gordura. Eu quero que você baixe no mínimo 3, 4% de gordura corporal. Hoje você me relatou que come muita barrinha de cereal. A barrinha de cereal nada mais é que arroz em flocos açucarados. Então, assim, uma barrinha de cereal vai equivaler mais ou menos ali quase duas fatias de pão com açúcar. Para ser uma coisa mais prática, a suplementação vai nos ajudar, porque você não vai parar para comer no lanche da tarde ou lanche da manhã, você que come uma barrinha de cereal, trocar para um frango e uma batata doce. Bem que eu gostaria, né? Mas como não dá, vamos trabalhar com coisas mais práticas. Bom, e saindo da nutricionista, então, vim direto aqui para a cabana do atleta e é o Luiz que vai me ajudar. Luiz, o que foi prescrito e qual que é a importância disso nos treinos? Ela te deu um kit bem completo. Tem a palatinose, que é um carboidrato de índice glicêmico baixo e de absorção mais lenta, que vai te promover energia. Também ela prescreveu o BCAA, são aminoácidos de cadeia ramificada. Como você vai estar pedalando, nadando, correndo, desgaste físico muito grande, ela vai ajudar a preservar a fibra muscular, vai evitar que você perca a massa magra. Ajudando também tem a glutamina, outro aminoácido. Ele seria o aminoácido mais abundante ali dentro da gente, o primeiro que a gente gasta. Também tem a creatina, que ela trabalha em uma sinergia muito boa com a palatinose. Ela vai melhorar a síntese do ATP, da energia, mais energia disponível para a sua atividade e dar aumento de força, explosão. E completando o kit, daí tem a proteína isolada do soro do leite, a whey isolada. É uma proteína que tem a digestão muito fácil, muito rápida. E vai te ajudar no aporte proteico, para a tua recuperação. Você precisa de um aporte proteico grande, depois das atividades físicas de grande intensidade. Vamos matar essa ansiedade? Vamos lá conhecer essa bicicleta da Pronta. Vai para a boia da direita, que eles colocam aproximadamente 250 metros. Esse vídeo completo e os outros cinco que já foram apresentados, você vê no site mundotri.com.br. E agora vamos ver a previsão do tempo com Manuela Niklevics. Na quinta-feira ainda podemos ter alguns poucos registros de chuvas no estado, mas de maneira bem isolada e bem diferente do que vimos nos últimos dias por aqui. Essas nuvens que continuam no Paraná não são mais características de temporais. E só devem trazer algumas pancadas bem leves e rápidas. O destaque mesmo para amanhã é a chegada de uma massa de ar frio que se estabiliza no estado e derruba as temperaturas em quase todos os municípios. E com essa queda nas temperaturas, claro que teremos risco para a formação de geadas na metade sul do estado. Em cidades como Guarapuava e até mesmo nos campos gerais. Em Curitiba, a mínima aqui vai ser de 6 graus, mas os termômetros podem chegar até os 20 ao longo da tarde. No litoral, mínima de 14. Ponta Grossa, onde a gente pode ter geada, mínima de 6. E Guarapuava, mínima de apenas 5 graus. E depois do intervalo, cresce o número de furacatracas em ônibus de Curitiba. 14 graus é a temperatura neste momento. Esta é a Alameda Doutor Município. Vamos conferir o futebol. A última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia, vai ser disputada hoje. Às 7h30, o Paranaclube recebe o Cruzeiro na Vila Capanema. Um pouco mais tarde, às 9h da noite, o Atlético joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Atlético e Paranaclube estão na zona de rebaixamento do campeonato. Os paranaenses são os mais endividados do Brasil. Mas os consumidores do Estado não são considerados maus pagadores. Para se manter hoje em dia, dá para viver sem dívida? Não, né? Não dá. Só parcelando mesmo. Ah, é carro, celular, alimentação principalmente, escola, né? E para se ter uma noção, o percentual de paranaenses endividados em maio chegou a 91%. Os paranaenses são os mais endividados do país. No ano passado, cerca de 87% da população do Paraná tinha dívidas, sendo que a média nacional é de cerca de 60%. Mas o curioso é que estar endividado não é necessariamente ruim. Se a pessoa não tem credibilidade, ela não consegue a obtenção de um crédito, né? Ela não tem como comprar prazo se o nome dela não está limpo. Então, se a gente vê que o paranaense tem uma saúde financeira. Essa pesquisa é feita em Curitiba, a gente tem um alto funcionalismo público, nós temos um salário mínimo maior também no Estado. Isso acaba motivando as pessoas a se endividarem mais e acaba motivando mais pessoas a se endividarem também. Porque no Brasil é muito raro você ver uma pessoa que compre algo à vista. Então, as pessoas têm a tendência sempre a parcelar mesmo. Apesar disso, ela alerta a população para o maior vilão, o cartão de crédito. A gente começa a pagar o mínimo, daqui a pouco vira aquela bola de neve e a gente não consegue quitar depois, até porque os juros são altíssimos. Então, é bom sim ficar atento e cuidar para que compre o que consegue pagar no mês para não ficar pagando fatura mínima. Dinheiro a gente nunca tem, é verdade. A gente nunca tem, eu mesmo não tenho, só você perde o cartão. O total de pessoas que embarcam nos ônibus de Curitiba sem pagar a tarifa aumentou 2% em relação ao ano passado. O índice faz parte de uma pesquisa que foi divulgada hoje pelas empresas do transporte público. Os flagrantes da ação dos furacatracas são comuns e segundo o levantamento, são 3.995 pessoas todos os dias que circulam no transporte coletivo sem pagar a passagem. Das 294 estações tubo e bilheterias de Curitiba, as três mais invadidas são a do passeio público, com 363 ações por dia, Rio Barigui, 171 e Osternac, 133. Elas já ocupavam as primeiras posições do ranking na pesquisa anterior, feita em agosto do ano passado, mas não nesta ordem. A boa notícia é que o número de estudantes que comete a infração está diminuindo. Essas ações, esse trabalho muito bem realizado pela Guarda Municipal, houve uma inibição, houve um medo e assim vimos no resultado da pesquisa uma queda acentuada do número de estudantes. Começou hoje em Curitiba o sexto Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. O Congresso vai até sexta-feira e prevê conferências e debates sobre os principais temas da área. Um dos temas debatidos foi as críticas e o ataque nas propagandas eleitorais, até onde pode avançar a interferência e o controle da justiça eleitoral. Nós estamos imersos em uma cultura sensória e a justiça eleitoral acaba interferindo excessivamente no debate e os candidatos são um pouco tolidos no seu direito à liberdade de expressão, a criticar os seus adversários, a atacá-los e que essa é uma forma legítima de propaganda, enfim, de discutir as questões e leva ao eleitor muitos benefícios, porque permite que eles entendam mais sobre as qualificações dos candidatos, eventuais manchas em suas biografias. Então, a minha defesa é de uma maior liberdade de expressão no direito eleitoral, especialmente no período de campanhas. O advogado Kakai criticou a criminalização das eleições. Você tem qualquer doação, ainda que oficial, criminalizada de forma indevida, essa criminalização política, no meu ponto de vista, não serve ao Estado Democrático e Direito. Eu repito o seguinte, evidentemente ninguém está acima da lei, todos devem e têm que ser investigados se tiver um motivo. Mas a investigação tem que ter um curto espaço de tempo, tem que ter responsabilidade institucional. A responsabilidade do Google e de outros provedores para ter sistemas de controle de informações também foi discutida. O advogado da empresa revelou que três quartos das ações judiciais que o Google sofre no mundo estão no Brasil. O Google cumpriu uma ordem de remoção nas eleições de 2014, inclusive para remover um vídeo do Porta dos Fundos. Acho que claramente o Porta dos Fundos é um canal humorístico. Então, é legal fomentar esse debate para a gente pensar que até conteúdo, que embora seja desagradável ou eventualmente de mau, péssimo gosto, ele, acho que vale essa reflexão, será que ele tem mesmo que ser removido quando ele ofende a honra de um candidato? Ou será que por ele ser claramente humorístico, deve prevalecer a liberdade de expressão? O Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral está em sua sexta edição e é considerado o maior da área no país. O evento começou nesta quarta-feira e vai até sexta, quando três ministros do Supremo Tribunal Federal irão participar das discussões. Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. São N assuntos que nós vamos debater aqui, entre outras questões um pouco mais técnicas, processuais, por exemplo. As liminares que são dadas pela Justiça Eleitoral têm o condão de suspender inegibilidades, como é o caso da situação que está o ex-presidente Lula, que é condenado, está preso, inclusive, mas talvez com uma liminar que possa ser dada no Supremo, essa ineligibilidade possa ser suspensa e ele pode vir a ser candidato. Então, tudo isso vai estar em debate aqui no Congresso. E a questão do momento, como você vê aí, é o crescimento rápido das redes sociais, a possibilidade de qualquer pessoa escrever qualquer coisa e, a partir disso, a preocupação dos políticos. Até mesmo uma legislação que vai na linha da censura, do humor, da piada, de programas que são jogados no YouTube, até isso é considerável. E é algo complicado, a pressão em cima disso. O político tem medo do humor, ele sabe que o humor é poderoso, desmoraliza aquele baú político. E, evidentemente, eles querem cortar. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.